E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar em casa pra Renner. E durante o vídeo eu vou te mostrar o que você vai fazer, como fazer e algumas estratégias pra ganhar mais. Então fica aí no vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação, porque todas as informações do vídeo são muito importantes. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque assim sempre que surgir uma novidade no mercado como essa, eu vou postar aqui e aí você não perde. Então se você quer aprender a ganhar e administrar o seu dinheiro, não deixa de se inscrever aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já comprou alguma vez qualquer produto online. Se você já comprou, coloca aqui nos comentários, comprei. E se você nunca comprou nada online, coloca, não comprei. Porque no final do vídeo você vai entender o motivo dessa pergunta. E durante o vídeo eu vou te dar um presente, então fica aí até o final porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Agora chega de enrolação e bora pro conteúdo. A primeira coisa que você precisa saber é que você não vai ser contratado, ou seja, não é um trabalho de carteira registrada, mas isso não é ruim. E eu vou te falar por quê. O primeiro motivo é que você pode continuar no seu trabalho, caso você já tenha um emprego fixo, você pode usar isso como uma renda complementar e aí depois sair do seu emprego, quando você já estiver ganhando bem legal, assim, digamos, nessa segunda opção que seria trabalhar pra Renner. E o segundo motivo pelo qual isso não é uma coisa negativa, é que você tem a possibilidade de ganhar mais do que se você fosse registrado. E eu vou te ensinar como. Então, não veja, né, ai, nossa, não é registrado, então não gostei, já vou fechar o vídeo. Não. Na verdade, essa é uma oportunidade. Então, você precisa sempre tentar ver o lado positivo daquilo que você não estava esperando. Talvez você estava esperando que fosse um trabalho registrado e não é, mas aí vê o lado positivo de não ser. Então, no início do vídeo, eu perguntei se você já tinha comprado alguma vez online e o porquê disso, né? É porque, basicamente, você vai trabalhar vendendo os produtos da Renner, mas só que você não precisa necessariamente aparecer igual um vendedor normal, digamos assim, né? Não é normal. Todo mundo é normal, mas enfim. Você não precisa dar sua cara a tapa e ficar oferecendo boca a boca ali. Então, é muito mais fácil porque você vai vender online. E as vendas online, você não precisa aparecer, você não precisa ficar argumentando tanto com a pessoa, tentando empurrar nada. Então, acontece de uma forma mais natural e mais legal, ao meu ver. Então, basicamente, você vai ser um afiliado da Renner. E o que é um afiliado? É uma pessoa que pega ali os produtos daquela loja, vende eles e recebe alguma comissão, né, por aquele produto que ela vendeu. Então, depende muito do produto, a porcentagem de comissão e tudo mais que você vender, você vai receber uma comissão. E aí, você pode pensar, nossa, mas como que a Renner vai saber que fui eu que vendi? Você vai fazer o seu cadastro em uma plataforma que eu já vou te mostrar. E aí, por lá, você vai ter um link personalizado do site da Renner, tudo certinho. Mas, nesse link, tem um código que se a pessoa comprar através dele, você vai receber a comissão. Então, é bem legal. Então, pra você conseguir esse seu link personalizado de afiliado, você precisa fazer o cadastro numa plataforma que se chama Lomadi. Eu vou deixar ela aqui na descrição, é um site seguro que você pode fazer o seu cadastro. Basicamente, é uma plataforma onde várias empresas colocam ali, né, a marca delas, pra que os afiliados possam se afiliar e vender os produtos daquela marca. Então, tem Submarino, tem Renner, tem várias marcas já famosas, né, que você pode se afiliar e vender os produtos do site deles. Então, é bem legal. Porque, assim, você pode não só trabalhar pra Renner, mas também pra alguma outra loja que você se identifique. E você pode pensar, mas como que eu vou vender? Por que que alguém compraria de mim? Primeiro, você pode vender pras pessoas que você conhece, né? Às vezes, eu, particularmente, tenho essa mania de já gostar de alguma coisa. Aí, eu mando no grupo das amigas, aí eu falo, olha, não sei o quê e tal. Eu já tenho esse hábito, porque eu gosto dessas coisas, sim. Mas, se você não é uma pessoa que gosta em costume, é legal que você se afilie a alguma loja de outros produtos. Às vezes, você não é uma pessoa que gosta muito de roupa, por exemplo, que é o Forte da Renner. Mas, você gosta de esportes, então, você pode indicar artigos esportivos e tal. Depende muito da sua profissão. Então, se você é personal trainer, ou se você trabalha com moda, ou trabalha com maquiagem também, porque na Renner tem alguns produtos de maquiagem. Então, você pode adaptar aquilo ali pra sua profissão, e assim fica mais fácil vender pras pessoas que você já conhece. Outra opção é você usar o seu Instagram, ou até mesmo criar um perfil exclusivamente pra poder vender. E aí, você vai ali, né, divulgar os produtos de uma forma leve, legal. Então, você pode mostrar os looks, né, colocar lá uma opção, tipo, ah, e uma peça, três looks, compra a peça no link tal. Enfim, você vai fazendo assim, pra você conseguir vender ali de uma forma mais legal, tanto pra você, como pra pessoa também que vai ver. Porque você não tá sendo aquele vendedor chato, que tá tentando empurrar nada pra ninguém. Você tá criando um conteúdo, e através disso a pessoa pode comprar, principalmente porque na Renner, por exemplo, é uma loja confiável, já é uma marca conceituada. Então, você tem uma confiança ali maior das pessoas de comprarem de você. Se, por acaso, tiver uma Renner na sua cidade, você pode ir lá também mostrar nos stories as novidades, deixar o link pra pessoa arrastar pra cima, por exemplo. Então, é bem legal. Outra opção é você investir um pouquinho, né? Ah, eu não falei no começo do vídeo, mas você não precisa investir nem um centavo. Você vai começar a fazer isso aí de graça, né? A Renner vai disponibilizar ali os produtos gratuitos pra você poder vender. Então, se não vender, você não tem nada a perder, né? Porque você não investiu dinheiro nisso. Mais uma opção, né? Uma estratégia, investindo um pouquinho, é você comprar alguma peça, mostrar, né? No Instagram de alguma blogueira, pra ela poder divulgar o seu link, enfim. E aí, você pode fazer uma parceria, assim, pra conseguir uma visibilidade maior nos seus links. Você também pode usar pra impulsionar ali um link de algum produto, o Google Ads ou o Facebook Ads. Mas, enfim, existem várias estratégias que você pode adotar pra conseguir uma audiência maior e aí, consequentemente, vender mais os seus produtos. E aí, você pode fazer isso tanto de graça, né? Como também pagando, investindo um pouquinho pra conseguir ter uma visibilidade maior. E aí, conforme você for vendendo, for entrando ali uma comissão pra você, você vai reinvestir esse dinheiro, né? Em mais estratégias pagas, em mais produtos pra você mostrar, enfim. E aí, com o tempo, você vai ali, né, juntando um capital que você pode futuramente montar a sua própria loja online, caso você queira. E, como eu disse, essa é uma estratégia adaptável pra qualquer outro tipo de nicho. Se você não quer necessariamente trabalhar pra Renner, não se identifica tanto com os produtos da Renner, você pode muito bem ali trabalhar com alguma outra loja. Então, eu aconselho que você faça o seu cadastro na Lomadi, que é bem simples, e aí, se afilia a alguma outra loja que venda produtos que você se identifique mais. Mais fácil você vender quando você já gosta daquele assunto e tem um certo domínio falando daquilo. Então, é uma estratégia super legal que funciona pra maioria dos afiliados. E, conforme prometido, eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Aqui na descrição tem um e-book onde eu ensino você a criar a sua estrutura digital pra conseguir vender online. Então, tem tudo a ver com esse universo que eu tô te apresentando aqui, porque nesse e-book você vai aprender a vender online. Então, ele é de graça, tá? Aqui na descrição, é só vir aqui depois do vídeo e baixar, porque tá super legal. E, se eu fosse você, eu não perdia, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar ele gratuito. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui pra mim, porque isso me ajuda bastante na divulgação e te ajuda também, porque assim você vai receber conteúdo de valor aí na sua timeline. Então, deixa o seu like aqui no vídeo. E eu te espero aqui toda semana com vídeos novos. E até o próximo. Tchau!